Fala, galera! Aqui é o Thiago, do descontopassagensaereas.com.br. No dia de hoje, dia 27 de dezembro de 2021, segunda-feira, eu venho com boas notícias. A gente tem aí praticamente o último feirão do final de ano. A gente tem Gol Azul e Latam com bons preços, excelentes preços, pra você aproveitar o caso no dia de hoje. Fica comigo nesse vídeo, vou te passar tudo que eu sei, vou te passar as melhores promoções que você tem pra aproveitar com certeza hoje, tá bom? Fica comigo e roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal, do descontopassagensaereas.com.br ainda, se inscreva agora. Todos os dias eu tô aqui dando o meu melhor pra te passar essas promoções em tempo real e você não perder absolutamente nada. Passo aqui todo dia só o filézinho das passagens aéreas pra você pegar, beleza? A primeira coisa que você tem que fazer todos os dias é acessar o meu site, meu site é o descontopassagensaereas.com.br e esse é o meu site oficial, tá? Onde todos os dias eu coloco essas bagatelas, essas promoções pra viajar muito mais barato com confiança, beleza? A gente vai falar um pouquinho sobre essa promoção do final de ano, super feirão. Uma coisa muito importante, muito interessante que acontece no fim de ano é que ninguém tá interessado em comprar passagem agora, tá? O que significa que é um bom e excelente momento pra você comprar. Segunda-feira, pós-natal, meio que ano novo, essa semana vai ser complicado, acho que pra todo mundo, corrida, vamos dizer assim. Então os preços das passagens aéreas chegam a cair até 30% nessas datas, tá? Então essa semana em si é uma data excelente, não importa muito se é segunda-feira hoje, então a gente tem bons preços pra você começar a comprar já passagens pro ano que vem, lógico, né? Então vamos lá, hoje nós temos várias passagens aéreas, eu selecionei pra vocês os melhores, tá? Então você pode clicar no primeiro link na descrição do YouTube que vai cair nessa tela, beleza? Nós temos passagens hoje saindo de Monsoró, Natal, Recife, Belém, Fortaleza, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Londrina, São Luís, Fortaleza, Maceió, Floripa e Brasília, com bons preços a partir de R$197,00 e vai até R$276,00, preços excelentes pra comprar mesmo, tá? E temos as internacionais pra Montevideo, Buenos Aires, Miami, Santiago, com preços bons também, tá? Qual que é o grande segredo desse fim de ano? Eu acho que é você acessar a minha ferramenta de passagens aéreas, tá? Eu vou deixar aí pra vocês, se você clicar aí, procurar e clicar no clique aqui, que eu sempre deixo, você vai cair na minha ferramenta exclusiva de busca de passagem aérea. Você pode ver aqui que os preços de fato caíram bastante, tá? Nesse fim de ano e aqui você vê que a gente tem uma dominância da Azul com preços mais baratos e depois a Gol e a Latam, tá? Os preços vão girar em torno de R$200,00 a R$400,00 uma passagem aérea com preço muito barato, tá? Desde que você pegue em datas pré-estabelecidas. Por exemplo, olha, uma da Gol aqui, vamos pegar uma da Gol. Se você viajar de Brasília pra São Paulo, tá? Que é um clássico, você vai pagar só R$296,00. Mas você tem que viajar nessas datas, ó, 29 de março, voltar dia 5 de abril. Então, basicamente, é assim que funciona. Se você pega e acerta as datas, tá? As mais baratas pra viajar, você viaja mais barato. E na minha ferramenta, você vai conseguir fazer isso de uma forma mais simples. Outra dica, não menos importante, é entrar nos sites oficiais. voiazul.com.br, nunca me canso de falar isso. voigol.com.br, latam.com. São sites oficiais, você vai entrar e verificar cada um deles, tá? Até achar um aí, que no caso, que tem a promoção que você deseja, tá? Buscar nesse fim de ano é primordial. Não tenha preguiça. Analise manualmente cada um desses sites. Busque, tá? Que você vai conseguir comprar uma passagem aérea no fim de ano, com certeza, com preço bem legal. Tá bom? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu passei pra vocês as melhores dicas pra pegar passagem aérea no fim de ano. Não tá difícil, tá? Tá tranquilo. Vai que vai que vai dar certo. Beleza? Um forte abraço, meu. Muito obrigado. Como sempre, a gente se vê amanhã. Perfeito? Tchau, tchau. Tchau.